Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Grazara, hoje além de ter lançado os desafios da semana 3 do passe de batalha, também lançou o segundo desafio do evento 14 dias do Fortnite, o famoso evento de Natal. E esse segundo desafio, você tem que visitar duas bengalas doces gigante. Então eu estarei mostrando aí para vocês o local exato de cada uma das bengalas doces que tem espalhado pelo mapa, beleza? Bom, todas elas estão em montanhas. Uma bengala doce fica numa montanha próxima ao bosque lamorioso. Outra bengala fica numa montanha perto de Campos Fatais. Outra bengala você pode encontrar numa montanha bem do lado de Minas Matreiras. E a quarta e última bengala que tem no mapa, você encontra numa montanha perto aí dos galpões gelados. Então é isso galera, basta você visitar duas dessas quatro bengalas doces gigantes que você já completa o segundo desafio do evento 14 dias do Fortnite. E completando esse desafio, você desbloqueia uma tela de carregamento aí de graça, né? Todas as recompensas são de graça. E a tela de carregamento é essa aí, mano. Uma tela natalina, beleza? E lembrando que não é todo dia que eu vou fazer um vídeo mostrando como resolver os desafios. Esse aqui eu acho útil, né? Porque muita gente não sabe onde que se localizam as bengalas doces gigantes. Então eu acho legal ter feito esse vídeo aqui para vocês, beleza? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para aquele seu amigo também para ele ficar sabendo o local exato aí das bengalas doces gigantes espalhadas pelo mapa para ele ganhar essa compensa de graça aí desse evento também. Então é isso, mande aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!